Pá, Diana Lima. Todo o tempo. Vamos ver. É um cover do Rui Veloso. Não, não... Vi ainda agora. Eu fiz react. Foi gravada, mas fiz react a um vídeo do Macro. Ainda tipo, saiu ontem, de manhã. Pá, eu tenho o Windows ativo. Não me chatei. Nice. Gosto. O que é? Eis do Nerve? What? Essa minha ideia do Twitter, o Kit Ketchum disse. Hum, já fui onde tinha que ir. Esta minha ideia tem uma voz brutal, pá. Resolvi os compromissos. É, ela dá-lhe muito, pá. É muito forte. Agora só te quero ouvir. Brutalíssimo, pá. Podes nem te romper. Podes, podes champlar, Francisco, na boa. E contar a tua história No dia que aconteceu A tua pequena glória O teu pequeno trofé Todo o tempo do mundo Para ti eu tenho Todo o tempo do mundo Muito bom, pá. Cantar Rui Veloso e fazer justiça É difícil Nice, pá. Para ti eu tenho Todo o tempo do mundo Muito nice, meu. Ya. Esta menina tem muito talento, pá. Eu acho mesmo. Houve um tempo em que choquei E o valor do que fazia E o último single dela está muito bom Ela cantou aqui também Era tal que se eu parasse O mundo à volta O mundo à volta O ia E te ouvias E falavas E eu não te ouvi E depois já nem falava Eu já mal te conhecia Agora tudo o que faço O tempo é tão relativo O tempo é tão relativo Nice. Eu tenho Todo o tempo do mundo Todo o tempo do mundo Para ti Eu tenho Todo o tempo do mundo Ela é muito forte, pá E eu até acho que ela Pá, devia ser bem mais conhecida Esta menina Ela tem ótimos feats com malta E acho sempre que ela Pá, não sei, meu A malta mete-a sempre Tipo, um bocado atrás Do pessoal com quem ela faz os feats Tipo, o som do T-Rex, por exemplo Ela é incrível O som do T-Rex Muito fixe, mano Muito bom Muito bom Ela lançou agora um som Por acaso estou curioso Para ouvir cantar isto Lançou este som O Não Somos Iguais Eu acho que está um sonsaço brutalíssimo E ela Pá, isto já está a dar nas rádios Inclusive é na Mega, acho eu E o curti mesmo deste single Pá, tenho ouvido e o gostei mesmo Estamos a ouvir Diana Lima Na Mega It Ui, isto com banda ainda vai ser mais forte Ah, foi um EP Esta é dela E até numa brincadeira É fácil para nós te escutar O nosso hábito é cair Nenhum ajuda a levantar Nós já não somos Quem eu conto tudo A nossa música na rádio eu mudo Na tua ausência eu já não me incomodo Não me incomodo Estamos sem assunto No dia a dia Quase somos mudos E o dia correu bem Nem te perguntou Já não resulta mais Nós não somos Simpais Oh Uh, 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 uh Forte, meu Quando amamos demais Nós nunca temos paz Oh, uh, 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 uh Muito bom Uh, 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 uh Isto com o Dramos ao vivo Fica outra cena Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Nós damos passo a passo Dançamos fora do compasso Abraçamos o pedaço que resta de nós Nice Deu aqui um toque diferente Gosto, boa, boa cena Estamos sem assunto No dia a dia Quase somos mudos Se o dia correu bem Eu nem te pergunto Já não resulta mais Tornam-se um musicais Oh, uh, 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 uh Muito fixe Boa vibe isto, não? E bons músicos também Uh, 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 uh Viana Lima Nice! Muito bom, meu. Muito bom, sim senhor. Ela é muito forte. É muito forte mesmo. Esta menina devia ser bem mais conhecida. Não sei como é que não é, honestamente. Mas é daqueles talentos. Portugal é um país tão pequeno e tem muita gente talentosa. É uma cena surpreendente mesmo.